Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Joshua Marques. Opa galera, eu sou o Joshua Molle. Depois de um bom tempo tomando coragem pra fazer um vídeo, finalmente voltei. Porém, há muitas possibilidades de vídeo para se fazer, já que o meu canal não é focado somente em flauta. Enfim, venho aqui pedir encarecidamente sobre o que eu faço nessa jossa desse canal. O relato de minha vida, ou um monte de perguntas. Vocês que sabem, mandem mensagens no meu Instagram, já que é uma das formas que eu consigo me comunicar com vocês. Até logo pessoal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma